É a feira daqui, ó É a feira aqui, ó Tô saindo daqui agora Já comprei o que tem de comprar Uma feira de banana O lugar mais barato que tem de comprar é aqui Tô saindo, tô de boa pra casa agora Preparar as coisas pra mim aquela cervejinha bem gelada Quer de leite? E aqui vem um busão aqui atrás Vou deixar passar agora É o Caru Aruense Cara, eu tô voltando de Serra Talhada Parei aqui em Banana pra fazer as coprinhas Vamos lá pra cá, valeu?